Eu me rasgo por inteiro Faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho na minha dente Mas peço que Tua presença aumente Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho na minha dente Mas peço que Tua presença aumente E se eu passar pelo fogo Não temerei na Tua fumaça de glórias Eu entrarei longe do Santo No Santo dos Santos Não sei mais viver Quem já pisou no Santo dos Santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus A glória de Deus Eu me rasgo Eu me rasgo por inteiro Faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho na minha dente Mas peço que Tua presença aumente E se eu passar pelo fogo E se eu passar pelo fogo E se eu passar pelo fogo Quem já pisou No Santo dos Santos No Santo dos Santos Em outro lugar Não sabe viver Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Glória 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 Santo, 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 santo Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Amém 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 Amém